Música 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 Mesmo que eu mande garrafas, mensagens do todo o mar Meu coração tropical partirá, esse germe irá Pouco as garrafas de núcleo e as rosas partir no ar Pouco as garrafas de núcleo e as rosas partir no ar Música 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 Procurar o mar Mesmo que o mande engarrava as mensagens Vão por a banda Meu coração não tem parte da exigência Aplausos